Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala pra mim, esse é o meu GastroGames. Estamos aqui com mais um jogo pro canal e hoje lhes trago The Evil FM. Aí pra vocês, o jogo que eu amo muito, gosto muito desse jogo. Eu espero que vocês gostem tanto quanto eu. Línguas, inglês, francês, espanhol, inglês. Vou colocar espanhol. Vozes em espanhol. E aqui tudo ok. Rádio automático, Shadow Trials. Ok. Isso aí. Núiva partida aí. Bora começar uma partida nova aí do jogo. Vamos reajustar. Bom. Sobevivência. Inesperto. Vou colocar normal, dificuldade normal. Mantenha-lhe errado de los ojos inimigos para que no te agarrem. Capítulo 1. Llamada de Emergencia. Esse eu acho que é um vídeo por capítulo. Que eu pretendo fazer. E vamos dar sequência nesse jogo que eu joguei, ó. Na época de Xbox 360. A todas as unidades, 1199. Apoyo inmediato. Código 3. Hospital psiquiátrico Bicol. 184, recebido. Código 3. Escola... Tres minutos. 184. Lo siento, detectives. Sé que vienen de otro caso, pero vamos a tener que tomar un desvío. Parece grave. Disturbios? Llamaron justo antes de recogerles. Se trata de un homicidio múltiple. Ya hay media docena de unidades allí. Igual es el fantasma de ese médico esquizofrénico que descuartizó a sus pacientes. No fue eso lo que pasó. Algunos pacientes desaparecieron. O un escándalo parecido. Ya. Pero acojonan. Joseph. ¿Crees que hay alguna relación? Es posible. Pero los informes eran confidenciales. Alguien en la zona. Responda. Central, detective castellanos desde la 184. ¿Cuál es la situación? Cambio. 184, atención. No hay manera de contactar. Radio. Cuidado desde el viento. ¿Hay algún...? ¡Joder! ¡Hostia! ¿Y tú, detective Kidman? ¿Alguna idea? No, nada. Seguro que cuando lleguemos sabremos qué ha pasado. ¡No! 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 Google entraron... Como aqui é o começo, não tem nada demais pra ver por aqui, o jogo é bem antigo mesmo. Mas eu gosto dele, muito bom esse jogo. Um pouquinho de medo, mas... O que é o sangue? Muito bem, atento. Vamos a echar um ojo, não deixe que passe ninguém por esta porta. Seis ojo, ve mais que quatro. Não sabemos o que está acontecendo, você é o nosso reforço. O mundo é muito bom. O mundo é muito bom. Você ouviu algo? Aqui há alguém vivo. Aqui há alguém vivo. Aqui há alguém vivo. Está herido? O que aconteceu? O que aconteceu? Não pode ser. Imposível. Rubik está... Eu me encargo. Olha as câmeras, talvez nos diga algo. Hum... Bora olhar as câmeras. Não. 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 Será que ele está assistindo? Não. Não. Mas... É. Não. Não. Isso que passou. O que é isso? 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 Olha isso, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele e Joseph. Desculpe, ele se quedou. Eu já esperava, mas... Vamos, vamos, vamos. Calma, se ele. 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 Mierda, não podemos voltar. chedo no reto do Z. Vamos para ele. Calma, terceiroervo. Vámonos! Mierda! Vámonos! 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 Todos muertos. ¿Todos bien ahí detrás? Solo unos rasguños. Estamos bien. 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 Lo estaremos cuando nos alejemos. Un poco más y estaremos bien. 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 ¡Cae! 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 ¡Cuidado! ¡Por qué? ¡Má! CAPITULO 1 COMPLETO Guardar partida Nova partida Capítulo 2 Restos É isso aí pessoal, vou ficar nesse vídeo para quem está e seu curtir esse capítulo 1 Um abração a todo mundo, até a próxima Vim com Deus e eu fui!